Você gosta de presentear os seus familiares com panetone, mas acha aquela embalagem que vem muito simplesinha, muito feia? Pois bem, minha amiga, agora você pode presentear com essa linda caixa de panetone feita com papelão e tecido. Muito linda, eu tenho certeza que a pessoa que receber esse panetone vai amar. Quer aprender? Então, assista esse vídeo até o final. E aí, minha amiga, tudo bem com você? Comigo está tudo joinha, espero que com você também. Agora, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou o Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer. Agora, amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu, eu tenho um motivo bem bacana que é esse para você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes, muitos likes toda vez que você assistir um vídeo meu, porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo? Vamos lá iniciar o nosso passo a passo. Vamos precisar de papel cartão, nas medidas de 58 cm por 15, duas vezes, que vai ser a lateral, ok? Vamos precisar de uma tira de 58 por 3 cm para a tampa uma vez. E vamos precisar de círculos, quatro círculos, sendo dois de 17 cm para a tampa, que seria um de papel cartão e outro de papelão. Outro círculo de 16 cm de diâmetro para o fundo, sendo uma de papelão e uma de papel cartão, ok? Muito bem. Os tecidos, você vai recortar, tá vendo, ó, um pouco maior que os papelões e os papel cartões, tá vendo, ó? Uns dois centímetros, um centímetro e meio maior, tá certo? Dessa maneira, olha. Ok? Muito bem. Os tecidos laterais, também, você vai cortar com os dois centímetros ou um centímetro maior, tá? Por quê? Que é pra gente poder encapar todos os nossos papel cartão. Olha, tá vendo, ó? Eu deixei com os dois centímetros maior em todas as laterais, ok? Vamos precisar de cola branca, PVA extra, tá? Pode ser essa de artesanato ou pode ser aquela do rótulo azul. Você vai colocar tinta, ó, tinta não, cola em todo o seu papel cartão e vai espalhar bem com o pincel ou com o rolinho. Espalhe bem, tá, minha amiga? Pra não ficar enrugado aí o seu tecido. Muito bem. Você vai passar bem a mão, pra alisar bem, não deixar rugas, tá? Faça bem bonitinho. E os quatro cantinhos, você vai cortar em diagonal, como eu estou fazendo. E vai passar cola em toda a volta do papel cartão, pra você colar o tecido e fechar bem bonitinho, tá? Faça um bom acabamento nesse momento, olha. Bem fácil, né? Muito bem. Olha que bacana. Agora, você vai fazer a mesma coisa com o outro tecido, tá? Que esse vai ser por dentro da caixa. Faça o mesmo. Eu já fiz o meu, já adiantei, tá vendo, ó? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar um no outro, tá vendo, ó? Acerta bem, iguala bem, tá? Deixa bem juntinho um com o outro. E agora, você vai passar cola, tá? Porque essa vai ser a lateral da nossa caixa, certo? Tá vendo, ó? Agora, você vai e passe bastante cola. Espalha bem com o pincel ou com o rolinho, ok? E faça dessa maneira, olha. Bem simples, não tem segredo nenhum, tá? Bem fácil, dá pra você fazer várias caixas dessa e presentear agora no Natal com panetone. Inclusive, um panetone caseiro, né, amiga? Muito legal, né? Bom, feito isso, você aperta bem. Se você puder colocar alguns pregadores aí pra ajudar na secagem, ótimo, tá bom? E a tira da tampa é a mesma coisa, tá, minha amiga? Você vai encapar dessa maneira que eu estou fazendo, olha. Tá vendo? Passa bastante cola. E fecha aí o seu tecido no papel cartão, tá? Se ele for bem grande, você faz as bainhas como o meu, ó. Pra ele ficar bastante resistente. E ajeita bem. Está pronto, ó. Deixa secar, ok? As tampas e o fundo é a mesma coisa, tá? Você vai passar cola, espalhar bem. Está vendo? E nas beiradinhas, você vai picotar, como eu estou fazendo no vídeo, em toda a volta, olha. Aí sim, você vai passar cola nas laterais e colando os picotes. Certo? Não tem segredo, né, amiga? Se você tiver dúvida, volte o vídeo. Mas é bem simples, não tem segredo nenhum, tá ok? Olha, você vai fazer isso com todas e vai ficar assim. Agora, o que vamos fazer? A mesma coisa, vamos unir um com o outro, tá vendo? E passa bastante cola. Nesse processo, você vai fazer também com o fundo e com a tampa e deixar secar, tá? Coloque pregadores pra ajudar na secagem, tá certo? Olha, você vai fazer isso com o fundo e com a tampa. A mesma coisa. E vamos esperar secar, ok? Oi, amiga. Vou dar uma pausinha de 10 segundinhos, bem rapidinho aqui no passo a passo, pra te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho. Você aí, minha amiga artesã, que tá iniciando agora, ou até mesmo uma artesã avançada, que tá com um grandíssimo problema, que é não conseguir vender esse artesanato. Eu tenho a solução pra você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito com 7 aulas da Karine Otto. Pra você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom, amiga? Assiste que eu te espero lá. Bom, o meu já secou, tá vendo? Ó, estão bem sequinhos. Agora, nós vamos fazer a montagem. Vamos começar pela tampa. A tampa, o círculo é o maior, o de 17 centímetros de diâmetro. Vamos pegar a cola quente e vamos colar essa tira por toda a volta dela, tá? Esse momento requer paciência e você tem que fazer aos poucos, tá bom? Vai passando cola aos poucos. Pra cola não secar e ele ficar bem coladinho, tá bom? É bem simples. Não tem segredo essa parte também, tá, amiga? Vai até o final, passando cola, segura, deixa a cola secar, tá? Faça com calma, paciência, pra ficar um trabalho bonito. Enquanto isso, eu quero te convidar pra você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E se você já gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, ele é muito importante. E com isso, eu vou saber que você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo no canal. Olha, já fiz o meu, já colei. Agora, o que nós vamos fazer? A mesma coisa com a lateral, tá? Você vai passar cola em toda a volta e vai segurando aos poucos, ok? Passa cola bem devagar. Pronto, eu já fiz o meu e vai ficar assim, olha. Tá praticamente pronta. O que nós vamos fazer agora é colocar uns enfeites para o acabamento. Em volta da tampa, eu coloquei essas mini pérolas aqui, ó. Aí, você pode colocar o que você quiser, tá? Minha amiga renda, fita, enfim. Você que decide aí, use a sua criatividade neste momento. Olha que bacana que ficou. E pra dar um toque final, eu coloquei um laço. Eu fiz esse laço de EVA e eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Aí, você vai colar ele onde ficou a emenda pra esconder, tá certo? Está pronta a nossa caixa. Então, gostou, minha amiga? Deixa um like aqui pra mim e deixe seus comentários. Eu vou amar te responder. E não se esqueça de inscrever aqui no canal. E eu vou te esperar no próximo vídeo, hein? Beijo, amiga. Até a próxima. Mais fácil que isso, só dois disso, né, amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção. Vai fazer muitos, bem legais. E vender e ganhar aquela graninha no final do mês, que é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa o seu nome e diz que veio do meu canal. Que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer o que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, eu tenho a paciência que assim que eu ver sua mensagem, eu te envio, tá, amiga? Não fique preocupada. Não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato. Combinado? Então, é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixou seu like? Deixa seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante pra mim e pra você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal. Tá bom? Um beijo mais uma vez. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!